Olá! Sejam bem-vindos, alunos de sextos anos, para mais uma aula de inglês comigo, Teacher Wesley. Hoje, nós vamos falar sobre Personal Pronouns, mas antes, segura um pouquinho para a gente resolucionar o desafio da aula passada. Na aula passada, eu pedi para que vocês imaginassem que você nasceu na Jamaica e pedi para que vocês respondessem essas duas perguntas que estão em inglês, em inglês. Where are you from? E what's your nationality? Se a sua resposta foi I am from Jamaica e I am Jamaican, essas respostas estão corretas. Parabéns! Vamos para a próxima aula? Eu tenho certeza que você lembra dessas duas perguntas da aula passada, mas hoje o nosso foco é muito diferente da aula passada. Na aula passada, nós vimos sobre countries and nationalities. Hoje, nós vamos ver sobre pronomes. Mas, Teacher, o que é pronome? Pronome é justamente quando eu digo eu, você, ela, ele, nós. Isso tudo é pronome. Na aula passada, a gente viu um pronome. O primeiro pronome que a gente viu na aula passada foi I, de I am from Brazil e I am Brazilian. Acredito que vocês lembrem disso. Então, vamos dar uma olhada nesse exemplo da aula passada. I am from Brazil. No caso aí, a gente tem o primeiro pronome para ser aprendido. I, I quer dizer eu. No caso desse próximo exemplo, nós temos she is from Brazil. Brazil. Percebam que nesse caso, eu já mudei a pessoa. Eu não estou mais falando de mim. Eu estou falando de outra pessoa. Eu estou falando dela. No caso aí, eu tenho she is from Brazil. Ela é do Brasil. Nesse caso, já é diferente. Eu não tenho mais she, eu tenho he. He is from Hawaii. Então, no caso de he, eu uso para ele. She, eu uso para ela. E he, eu uso para ele. It is Chinese. Mas, nossa, tem um celular aí. Então, it a gente usa para ele e ela. Só que a gente usa para coisas, objetos, situações, animais. Por exemplo, quando eu digo it is Chinese, eu estou me referindo ao celular, ao smartphone que vocês veem aí na figura. Ou seja, it, eu posso falar de lugares, animais, coisas, certo? Mas, nunca é usado para pessoas. Para pessoas, eu uso she, para ela, e he, para ele. Certo? Nós temos o próximo exemplo com you are from Brazil. Isso mesmo. You are from Brazil. Quando eu digo you, eu estou me referindo a você. Você, aluno que está aí do outro lado da tela, vendo essa aula. Mas, além de você, eu posso usar you para vocês também. Então, percebam, nesse caso, eu uso you para você, assim como eu uso para vocês. You are from Brazil. Você é do Brasil ou vocês são do Brasil. Percebam que, nesse caso, o que vai depender de diferenciar é o próprio contexto com quem eu estou falando. We are Brazilians. Nesse caso, eu falo de duas pessoas. We, me and you. We, ou seja, nós, eu e você. We are Brazilians. We are Brazilians. We are from Brazil. Nesse caso, além de ser eu e você, pode também ser eu e vocês. Contanto que eu esteja incluso. Certo? They are from Brazil. No caso do pronome they, eu estou falando deles. They are from Brazil. Ou seja, eu tenho duas ou mais pessoas. Não é apenas he, não é apenas she. Pode ser elas, pode ser eles, né? Pode ser todo mundo misturado. Mas, contanto que eu tenha duas ou mais pessoas. Nesse caso, eu posso ter they apenas para elas, certo? They apenas para eles. E they para eles e elas juntos também. Além disso, they também pode ser usado para coisas, animais, objetos, lugares, situações. Como, por exemplo, dois celulares, eles. Eu não vou usar with. With a gente só usa para singular. Uma coisa só. They eu uso para duas ou mais coisas. Por exemplo, como a gente tem aqui esses cachorrinhos lindos e fofos. Eu tenho aí eles, they. E além disso, também, esses locais daí pelo mundo. Que eu tenho vários lugares. Certo? Time to review, ou seja, a hora de revisar. Repita comigo. I. Mais uma vez. I. You. You. You para vocês. Lembrando disso, tá bom? You. We. Quando envolve eu e você. We. We. Ou também we quando envolve eu e vocês. We. She. Para ela. Mais uma vez. She. He. Novamente. He. It. Para coisas, lugares, objetos. Mais um só, tá bom? Singular, tá? Por exemplo, essa planta daí, it. Se eu tivesse duas ou mais, não seria it. Seria they. Isso mesmo. It também para lugares. Animais, né? E no caso de they, eu tenho tanto para pessoas, só para eles, só para elas. Ou para eles e elas, todo mundo junto. Assim como também eu tenho para lugares, objetos, animais e assim por diante. Situações também. Ok? Para o nosso desafio de hoje, que não pode faltar e você sabe muito bem, eu tenho um grupo de amigos italianos. Aí vocês vão usar a imaginação de vocês, tá bom? E nesse grupo de amigos italianos, o que eu quero que vocês façam? Que vocês respondam a seguinte pergunta. Where are they from? E aí, será que vocês conseguem desvendar esse desafio para a próxima aula? Então é isso. Próxima aula, eu vejo vocês para a gente resolucionar esse novo desafio. Bye, bye!